Bom dia, com esse sol dando bom dia pra mais um dia de batalha, de vida. É, meu amor, coisa mais linda da mamãe. Olha eu aqui, acabei de lavar o rosto, acabei de acordar e vou fazer meu café. E depois a gente papeia. O que você tá aprontando? Você correu aí pra caminha e tá escondendo da mamãe. O que você tá aprontando? Ai, meu Deus do céu, a mamãe vai fazer o café da manhã. É, você tá cheirando sua neninha, tava lá na vovó. Fala oi pras seguidoras. Bigodinho mais lindo. Meu café da manhã, eu vou usar pimentões, pepino, dois ovos e um tomate. Depois eu mostro o resultado dessa belezura aqui. E o café ficou pronto, com uma agulha de coco. Olha só, gente, ovos mexidos com pimentão, uma delícia. Aí, hum, tomatinho. Deixa eu virar aqui. Agora são sete e meia. Agora é que eu tava me maquiando, mas eu enrolei pra acordar. E resolvi filmar um pouco da minha disciplina de trabalho hoje, porque vocês adoram. Estou com o meu pijaminha Sweet Carol, sweetcarolstar.com.br. Vocês encontram lá? Fica tão molinho, tão gostoso. Ah, eu adoro, gente, dormir. Esse aqui é um dos meus preferidos, que é o Sweet Dreams. Aqui, ó, Sweet Dreams. Muito bom. Bom, eu depois eu vou me maquiar. Aí, ao longo do dia, eu vou conversando com vocês, fazendo, gravando um pouco da minha rotina. Hum, eu adoro tomar café, olha a nossa vista maravilhosa. Agora aqui eu tô fazendo uma maquiagem pra gravar. E uma das coisas que, assim que eu me maquiar, é desligar isso aqui. Porque não tem como eu gravar com isso ligado. Eu me conheço, perco muito tempo no celular vendo vídeos, vendo Reels, TikTok. Aí, quando eu vejo, já foi um tempo que eu poderia ter gravado minhas coisas, feito o meu trabalho, entende? Então, eu tenho esse discernimento sobre a rede social, meu celular, no caso. Vou gravar, eu deixo ele aqui no escritório, fico sem o celular lá. E é o que eu tento fazer, né, pelo menos. Tô decidindo aqui, eu vi o tema que eu vou gravar, vou fazer uma maquiagem mais marcantezinha hoje, um pretinho. Eu ainda não coloquei extensão pra luz aqui do nosso camarim, mas em breve eu já vou arrumar pra gente ter uma iluminação boa, né? Então, eu não sei explicar pra vocês o quanto isso é bom ou ruim, a minha disciplina, porque desde que eu era pequena, eu tive esse discernimento, esse sistema metódico, desde pequena com a minha avó e meu pai. Por exemplo, assim, ai, se eu ficasse doente, não interessava, eu tinha que fazer a prova da escola. Eu acho que eu nunca faltei numa prova, por conta de estar doente, resfriada, até mesmo vomitando, que eu lembro, assim, que eu passei muito, muito mal. E aí, eu tive que fazer uma prova. Aliás, eram três provas, eu acho, naquele dia. Três ou quatro. Tô com uma espinha gigante aqui, gente, não liguem. É que eu tomei leite. O leite pra mim não dá. Mas a pessoa que gosta. Enfim, aí, eu lembro, assim, de situações que eu era vulnerável, estava vulnerável, e mesmo assim eu tive que encarar. Até mesmo aquele, pra quem leu meu livro, aquele lance da escola, que colaram uma montagem minha, da Playboy, enfim. Eu tive que voltar naquele dia na escola, fazer uma prova de química, eu acho. Eu até lembro. E com que cara que eu voltava pra sala que tinha feito danos morais comigo, né? Fora abusos e tal, dentro da escola. Tem até uma série que eu nem vou assistir, mas acho que é Não Se Calaremos, Não Calaremos, algo assim. Achei gatinho demais. Então, desde pequena, desde adolescência, a minha questão de sobrevivência foi calar, né? Ficar calada, aguentar e encarar a situação. Então, eu não sei se o que eu tenho hoje é uma coisa boa ou ruim, porque eu sou muito orcarólica. Eu posso estar destruída, arrastada no asfalto, mas eu vou trabalhar. Eu posso me dar um dia pra respirar ou eu já não vou conseguir mesmo. Quando a minha avó faleceu, eu tive um lapso, assim. Eu fiquei quatro dias, eu acho assim, sem gravar. Eu tive que gravar no dia seguinte uma publi. Eu gravei no dia seguinte uma publi, mas a empresa não sabia que eu tinha enterrado minha mãe no dia anterior, no dia de criação. Tanto que eu recebi um buquê. Um buquê não, né? Eu recebi flores amarelas da agência pelo trabalho que eu fiz. E aí, eu fiquei... Me perdi um pouco agora, gente. Eu voltei pra situação, ainda é meio triste. Eu trabalhei, não sei como eu consegui enxugar as lágrimas e sorri na câmera e fazia aquela publicidade comendo chocolate. Ainda bem que era um chocolate gostoso, né? E depois, eu não conseguia mais gravar esse MR por um... Fiquei uns cinco dias tentando me forçar. Porque me sentia até culpada, não conseguia descansar. Nossa, eu não tô trabalhando, o que que tá acontecendo? Eu não sou assim, mas... Minha mãe tinha ido, né? Não tinha como. Mas depois de uma semana, eu comecei a retomar devagarzinho. Mas eu tentava não deixar o luto me engolir. Então, eu não sei. Eu não curti tanto o luto quanto eu deveria, porque depois o meu ex-marido foi embora. Aí tive outro luto. Então, tudo aquilo junto. E mesmo assim, eu na casa da Marcela me preocupava com o meu trabalho. Eu ficava muito preocupada. Meu Deus! Porque é o meu ganha-pão, é o meu sustento. Eu não posso parar. É uma questão de sobrevivência minha. E eu vejo isso, o meu trabalho, como uma questão de sobrevivência. E eu não sei. Eu coloco, talvez, um peso tão grande nisso. Eu não sei se eu sou parâmetro da inspiração, dessa inspiração no caso. Só sei que, gente, eu não consigo ficar parada sem trabalhar. Não consigo me dar luxos, assim. Por exemplo, a gente vai viajar agora, em julho, com meus amigos. Um mês, 27 dias. Eu tô que nem uma gazela. Trabalhando de segunda a segunda. Fui pra Salvador agora até me sentir culpada de ter ido tirando quatro dias de folga. Mas é isso, gente. Eu vou filmando pra vocês um pouquinho da rotina. Na faculdade, era assim também. Tanto que a louca que ainda fez dois cursos no último ano de TCC. Que foi o curso de comissária de voo. Ah, gente! Bom, eu vou filmando um pouquinho da minha rotina e vou conversando, sabe? Conforme eu vou lembrando das coisas, de tudo que eu penso, desse mais sistema metódico meu. E, bem-vindos! Aqui é o estúdio número um. Tem dois essa casa. Como vocês já viram no tour, eu vou colocar um pouquinho pra cá. Ah, ainda não tá pronta aqui, gente. Tá tudo bagunçado ainda. Eu ainda não tive tempo de organizar as minhas prateleiras. Hoje eu vou gravar a Chrome Key. Dois. Já vou aproveitar que são dois Chrome Key. Então, eu já faço tudo de uma vez. Já deixei o meu celular. Já até me despedi lá no grupo das minhas amigas. Migas, tô indo trabalhar até daqui a pouco. Porque o meu celular fica lá agora. Não olho esse celular. Não vamos perder tempo com as redes sociais durante o trabalho a ser feito. Redes sociais é bem legal até porque é o meu trabalho. Só que, quando a gente tem que fazer algo que é prioridade, eu levo em consideração que é prioridade agora. Então, simbora trabalhar sem distrações. Sem distrações, galera. Então, o meu Chrome Key não é tão perfeito porque fica umas dobrinhas aqui. Mas eu tento colocar as fitas depois pra dar uma esticada. E a iluminação também eu percebo, sabe? Eu acho que pelo celular, naqueles aplicativos, o TikTok fica bem mais real do que na minha edição do computador. Mas, gente, é o que eu tenho. Dá pro gasto. Aí, depois, eu vou arrumar aqui todos os itens que eu vou usar hoje. Ai, tô com um pouquinho de dor de cabeça. Mas, é... Períodos, mulherice. E isso não vai ser impedimento pra agora. Qualquer coisa, eu tomo um remédio. Aí, agora eu vou organizar... Ah, isso aqui é no meu banheiro. Que eu fiz vídeo de skincare. Isso aqui é daqui. Isso aqui é daqui. Isso é lixo. Isso aqui acabou. Lixo. Lixo. E eu vou gravar, acho que com essa mesa de frente. Bom, galera. Eu vou agora organizar a mesa, os itens que eu vou usar, o figurino, tudo. Vou pegar essas coisas no lixo. E é isso, galera. Vou gravar até daqui a pouco. Agora, eu fui passear com a Angel, né? Então, eu atrasei um pouco. Era pra eu estar gravando, acho que uns 40 minutos atrás. Vamos ver. Eu tenho 11 horas a aula de inglês. Vamos ver a hora que eu vou acabar. Olha só. Quem já arrumou as coisas. Agora, vamos colocar um figurino. Ainda falo, tá bom o cabelo. Mas, olha só. O figurino de baixo, sempre o moletão. Ai, gente. É sempre assim. Agora, eu vou arrumar o cabelo, porque vou colocar ele preso. E aí, vou gravar e terminar aqui. Já são 9 da manhã. Uuuh, gente. 9h49. Deixa eu baixar a cena. O que aconteceu? Eu tava gravando, aí acabou a bateria do microfone e depois acabou o espaço do cartão. Só que acabou o espaço do cartão justo numa frase do roleplay que eu tava fazendo, que eu achei perfeito ter acabado ali. E eu não vou finalizar com o soninho aí chegando, o soninho chegou, porque eu achei que ficou muito bom o jeito que apagou, assim, na câmera. E aí, eu vou colocar um background, depois de som, depois que cortou o vídeo. Aí, eu vou agora liberar espaço pra gente gravar o próximo. Já vou colocando tudo nas pastinhas que eu tenho. Ah, já vou aproveitar, já vou subir o vídeo que eu editei ontem, à noite. Essa aqui é a minha agenda. Minha agenda toda colorida, que eu pedi eu fazer com minha amiga Marcela, que faz todo coloridinho, assim. Eu pedi ela fazer tudo coloridinho também. Quando eu morei lá, eu vi ela fazendo. Eu era tão... Ai, no preto e branco. Eu falei, ah, não. Vamos precisar de cores nessa vida. Então, galera, tô aqui agora passando os arquivos. E vou descarregar. E depois gravar o próximo. Aí muda o figurino, mas o cenário não, mas muda as coisas também. Vou mudar os objetos. Gente, agora meio-dia e pouco, meio-dia e quarenta, acho. Eu não gravei o segundo vídeo longo, porque eu tive aula de inglês. E faltavam quarenta e cinco minutos. Aí eu falei, ah, eu vou aqui passando as coisas pro computador. E depois... Deixa eu colocar aqui vocês na janela. Vocês estão na janela. E depois eu gravo, porque senão eu fico me sentindo pressionada quando eu tenho um compromisso. muito próximo das gravações. E era menos de uma hora, né, o compromisso. Aí eu falei, ah, não. E aí eu não vou gravar direito. Eu já meio que levei toda a louça do café da manhã. Só sobrou essa panela que eu fiz os ovos. E agora eu vou fritar. Acho que eu vou deixar pra fritar depois. Mas tem um pronto aqui, uma costela. Eu já tenho marmitas prontas pra poupar o tempo, né. Quando eu tô trabalhando durante a semana. E aí dura bastante, né. Já tem aqui algumas costelinhas. Eu vou arrumar essa costela. Peguei feijão. Ontem eu fiz compras. Saladinha. Tudo pronto. Já tá tudo pronto. Só colocar no microondas. E aí, suquinho e tal. Vou comer. E depois gravar o outro. Aí é outro outfit. Outro cabelo. Dá uma retocada nessa make. Porque, né, eu só dá uma borradinha. Ai, é isso. Vou fazer aqui minhas coisas. Já que eu volto. Ai, gente, eu vou comer aqui mesmo. Na cozinha. Não vou comer lá fora, não. Porque eu já quero ser rápida. Então aqui é a costela. Arroz, feijão, pepino, salada. Já deixei tudo aqui. Um suquinho. E agora, bora comer. Eu não aguento essa cena, gente. Dormindo. A maquiagem já está escorrida. Eu tive um intervalinho que eu tive que ir na Marcela, minha amiga. No qual eu fiquei alojada os 30 dias. Fiquei lá umas duas horinhas. Então eu falei que eu tinha que gravar. Mas eu já gravei os longos. E deixei três shorts pra gravar agora e finalizar a noite. Pra eu tomar um banho e só focar nas edições. Agora são sete horas. Estou no estúdio dois da casa. Que também ainda não deu tempo de arrumar todas as prateleiras. Só aqui em cima, por enquanto. Nossa, gente, eu não consigo nem pensar nisso. De tanta coisa eu tenho que gravar. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou gravar shorts. Então, já está preparado aqui. Iluminação, câmera. Só vou fazer o quê? Eu vou retocar a maquiagem um pouquinho. Porque deu uma borradinha. Ou até mesmo o batom, sabe? Porque como esse é shorts, eu até coloco... Depois eles são bonitinhos. Filtro de cor no vídeo. Quando é pelo celular, né? Porque quando é pelo computador... Nossa, vocês estão caindo. Quando é pelo computador, eu não consigo fazer assim. Hum, batom. Acho que é o que precisa mesmo é o batom. É, só mesmo o batom. Deixa eu ver aqui. Passar um batom meio... É o da Fran. Eu gosto. É natural. Ah, eu adoro. Esse batom da Fran, gente. Esse lipstick dela é muito bom. Passar aqui, ó. Pra tirar essas linhas de expressão. Nossa, já está bem vencida a minha maquiagem. Vocês não estão vendo na iluminação. Filha, você já comeu? Acabei de dar franguinho pra ela de janta. Ainda não jantei. Ela acabou de deitar aqui. E agora eu vou... Vamos lá, né? Vou trabalhar, gente. Gravar mais um pouco. Aproveitar que são sete horas. Até as oito. Já terminei de gravar tudo. Shorts é super rápido. Gente, olha a embalagem deste chiclete. Tamanho de chiclete. E eu comi de uma vez só. No shorts. Doida. Gente, eu vou lá. Senão não vou terminar. Olha que fofura que ficou essa luzinha. É porque não está igual a mesma configuração da outra câmera, né? Mas já finalizei aqui. Ainda não todos os shorts. Eu finalizei dois shorts que precisava da mesa. Ai, gente. Então, olha. Só de olhar o quanto isso aqui é confortável. Um chuk. Tá tudo muito lado. Porque, como eu falei, ainda não arrumei tudo como deveria estar arrumado. Mas, essa semana ou a que vem não escapa. Eu já vou ter que arrumar direitinho cada coisinha no seu lugar do estúdio. Bom, eu deixei aqui iluminações. Agora, eu vou pra outro shorts. São dois. E é isso. O próximo shorts. Vou até mostrar que legal. Que vocês adoram, né? É sobre adesivinhos de água. Sabe? Tem água aqui dentro. Ai, eu acho tão legal, gente. Eu coloco tudo. Eu amo. Aqui tem outro cenário que ainda não usei. O 3D aqui, ó. Também usei esses dias. Agora, eu tive que ir a oração. Eu gravei dois shorts. Eles foram até um pouco longos, viu? Durou seis minutos esses shorts. Que fica um minuto. 7h58. Bora pro próximo. Bora, galera. Essas horas, até eu tava falando pra Ju, minha amiga. Quando eu tava casada. Eu estaria na televisão, descansando. E agora, eu aproveito que sou eu sozinha, né? Daí eu trabalho o dia e noite. Se deixar a vara madrugada. Mas eu tenho sono cedo, porque eu tô acordando muito cedo. Então, eu já venho aqui, já checo minhas coisas. Check, check, checklist nas coisas que eu já fiz. E faltam dois. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Já jantei. Já tomei banho. Fiz skincare. Meu rosto até meio olhoso, porque eu passei um serum. Aí agora são 10h02min. Eu vou tentar editar até às 11h da noite, o que eu conseguir. Eu vou ver o que eu preciso editar no meu calendário. Já fiz aqui o resquédulo de amanhã. Vocês estão caindo de novo. Já fiz aqui na minha agenda. Coisinhas pra amanhã. O que eu tenho que gravar, o que eu tenho que fazer. Amanhã são dois longos e três shorts. Mais edições. Mais arrumar estúdio. Já coloquei pra arrumar estúdio. Fazer pagamentos. E a maquiagem. Provavelmente eu vou no espirinho amanhã também. Antes de mais nada. Bom, aqui. Já comecei junho. Julho. Vou ver a ordem do que eu preciso editar agora. Já tô cansada. Vocês já percebem pela minha voz. Meu Deus. Olha quanto áudio. Aqui temos a minha motivação para trabalhar de segunda a segunda. Gente. Isso aqui tudo é áudio. Eu vou ter que ver um por um de que vídeo. Até que vídeo é. Ai, socorro. Eu dormi e não me despedi de vocês. Eu fui dormir. Era 23 e alguma coisa. 11 e meia. Não. Eu desliguei aqui 11 e meia. Aí eu fui dormir. Gente, não conseguia dormir. Fui dormir 1 e meia. 1 e 40 da manhã. Tava na cama. Hoje é aniversário. Seria o aniversário da minha avó. 14 de junho. E aí eu fiquei meio sentida. Fiquei vendo vídeo. Fiquei vendo foto dela. Ainda curtindo o luto, né? Quando vem assim eu aproveito pra pôr pra fora. Porque não é todo dia. Não é todo dia que eu consigo. Não é todo dia que eu penso. Então quando eu penso. Quando acontece alguma coisa. Eu aproveito. E pum. Eu ponho pra fora. Então, acabei de lavar o rostinho. Desculpa. Tá sequinho. Depois eu vou. Olha isso aqui, gente. Não sei o que aconteceu. Minha nutri falou que foi porque eu voltei com o leite. Mas eu já tinha voltado. Desde que eu me separei. Já tinha voltado com chocolate e leite. Eu não sei o que houve. Mas enfim. Tá até dolorido. Vou finalizar o vlog. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Visto um pouquinho da rotina de ontem. Dia 13 de junho. Aí. Agora eu vou. Hoje eu vou passar a manhã editando quase. E gravar à tarde. Dois longos. Três shorts. Como eu falei. Não vou no spinning. Porque eu vou adiantar. As edições que eu tô atrasada. Por conta de viagem mesmo. Eu tenho que deixar tudo programado. E é uma viagem de 28 dias. Então. Praticamente um mochilão. Eu tenho que ter. Eu tenho vídeo todos os dias. No canal de SME. Shorts. E vídeo longo. Então. Me despeço. Comentem aí embaixo. Vou responder. Vou dar coraçõezinhos. Caso não responda. Eu tô sempre nos coraçõezinhos. Tô sempre vendo o comentário de vocês. E. Até o próximo vídeo galera. Muito obrigada pela companhia nesse canal também. Até o próximo.